Que está cada vez mais difícil um casamento durar para a vida toda e que o felizes para sempre, nem sempre é verdade, não é novidade para ninguém. E o assunto que tem repercutido nas redes sociais é o fim do casamento da cantora Sandy e do Lucas Lima, que se separaram após 24 anos juntos. Os músicos, inclusive, compartilharam a notícia do fim do casamento em suas redes sociais e isso tem repercutido muito aí na internet, né pessoal? Então podemos ver aqui, por exemplo, no Instagram aqui do Lucas Lima, a postagem onde ele colocou ali a foto do casal ali em preto e branco. E ele escreveu ali um textão, né, dizendo que não foi uma decisão fácil nem impulsiva, que foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casado, com altos e baixos. Às vezes mais feliz, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o melhor e fizeram. Aí tem um textão aqui, né, quem quiser acompanhar, pause o vídeo e assista aí. E também no Instagram da Sandy podemos ver a mesma foto aí com a postagem compartilhada por ela. Então é isso, mais um casamento que chega ao fim. Mas eu gostaria que você deixasse a sua opinião aí embaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.